Ele diz assim, o senhor mencionou sobre as energias no mês de setembro, o senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Acho que é excesso, poderia falar superficialmente e mencionar um pouco mais sobre isso? Setembro amarelo. Isso, é. Há um estudo em que as partes energéticas se concentram de uma forma intensa e bastante negativa no mês de setembro. Não, sinceramente, não sei precisar o motivo, mas há um estudo e uma tendência. E tanto que há uma campanha para que isso aconteça da saúde mental. Todos, todos temos a capacidade de detectar quando uma pessoa está numa situação ruim. Isso acontece bastante também em escolas. Então, fica um alerta para os pais, para os irmãos, para os tios, principalmente irmãos de escolares, por causa do bullying. Você percebe que hoje em dia a questão da informática é muito forte. A questão da imagem jogada é muito forte. Então, se nós entramos numa rede social agora e faço uma piada de mau gosto com a sua pessoa, ela toma uma proporção incrível, ao ponto que se eu te elogiar na rede social, talvez ela pare mais duas ou três pessoas. O escárnio, ele ganha uma proporção muito grande, ao ponto que as boas influências, realmente fazer o bem, o elogio bom, ele não progride, por causa do orgulho e da vaidade. Isso para criança, isso para adolescentes, ele tem uma força muito forte, ele pega uma expansão muito grande. Porque há pessoas que fazem realmente da sua vida um livro aberto, quando não deveriam. A gente acaba postando no dia a dia, na nossa rede social, a nossa vida, uma vida perfeita, uma vida maravilhosa. E no momento em que algo bate naquilo e surge uma outra dimensão, eu não encontro o chão. E se a pessoa não tiver uma força interna muito grande, ela não consegue sair daquele rodopio. O suicídio, ele traz uma mácula tão grande, porque tudo que você tenha feito nessa vida, ele estanca. Você vai para um outro plano, que não era o seu plano destino. Você vai para um plano muito ruim. E diversos, diversos espíritos desencarnados que fizeram psicografias e contatos com os médiuns, contam de como é difícil, Láeder, como é ruim. Você, às vezes, não suportar a missão que você está atualmente. E por causa de uma condição ou outra, que às vezes é um gatilho, a pessoa acha que tirando a vida, ela... Vai resolver o problema, né? Não vai. Porque nós somos espíritos eternos, nós não morremos. Nós não morremos. Nós mudamos de plano. Mas continua com esse débito que nós levamos, trouxemos aqui para a Terra para poder quitar. Então, não podemos fazer isso. E por que o setembro amarelo assim? Porque tem uma maior incidência nessa faixa. Ah, tem uma faixa certa? Não, mas vai desde crianças até adultos. Eles ficam mais sensíveis. Como fazer? Como fazer para que nós consigamos realmente bloquear isso, mudando a nossa vibração? É difícil? Não é impossível. Primeiro, temos que querer. Segundo, temos que ter cooperação. Não adianta nada eu estar tentando sair do buraco e as pessoas que estejam ao meu redor pisando na minha cabeça. Não vai me ajudar. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar, podcast espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.